Apesar de viver em situação de rua, Caramelo desfrutava de uma boa relação com os moradores do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. A convivência pacífica foi brutalmente interrompida no dia 7 de junho, quando o cão foi esfaqueado. Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento em que os golpes foram desferidos contra o animal. Um homem tentou intervir, mas foi ameaçado e fugiu. O cão ainda foi levado com urgência até uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do crime foi identificado como Alberto Luiz dos Santos, de 47 anos. Ele foi preso na última sexta-feira. Ele se irritou com o cachorro, que supostamente sempre avançava nele, na esposa dele. Então, nas imagens mostra que ele estava vindo, o animal estava tranquilamente na rua, não estava agredindo ninguém. Vinha da sua casa com uma faca, tamanho bem grande, e correu atrás do animal e o agrediu com várias estocadas. Até que uma pessoa teve que agredi-lo para que ele cessasse as agressões ao cachorro. Porque a partir dessa agressão que ele sofreu, ele correu atrás dessa pessoa que interceptou. Santos já tinha passagem pela polícia e agora vai responder pelo crime de maus tratos e pode receber de dois a cinco anos de prisão. Já responde um processo penal de latrocínio, por latrocínio, e também já tem alguns boletins de ocorrência contra ele de lesão corporal e ameaça dentro do âmbito familiar. Agora ele vai ser formalmente indiciado, o inquérito vai ser remetido à justiça para que ele seja julgado.